Minha vida é andar por esse país Uai, esse passageiro Uxi, seu irmão Rapaz, Roberto, mas tu, que demora foi essa? Uai, seu irmão, seu não era taxista? Graças a Deus ainda hoje eu sou E cadê seu táxi? Rapaz, como por isso que tá gasolina, não tô rodando mais não, viu? Tô rodando de Uber Tem um passageiro aqui, anda, rapaz! Passageiro? Eu vi aqui na rodoviária, na estante Meu passageiro Opa! Opa! Anda, Roberto, pra rodoviária Rodoviária, né? Uhum Iniciar aqui Isso Vem aqui, tá bom, Roberto? Vem aqui Isso, ele vai descer aqui Quanto deu? 68 real 68, seu irmão Tu queria quanto? Num carrão, ar-condicionado e tudo Meu É no Pix Bota aí Via com viações? Isso Eu fiz aí Obrigado, viu? Obrigado, seu irmão Com Deus Rapaz, nós vamos ter muita corrida pra fazer hoje Deu quanto essa aqui? Ficou R$7,10 essa R$7,10, rapaz Preço bom, viu, Roberto? Obrigado Vou te dar R$1,00 de AV aqui O outro bota pra me pagar na outra corrida, tá? Oi Roberto, vai ter corrida demais pra nós Que eu tô com muitos clientes aí A pronta entrega Obrigado, viu? Poxa! 68 E pagou pra mim Tá errada isso aqui Reaco Poxa Acabou! Poxa!